e eu marquei um prédio que eu passo todo ano onde o bicho pega onde o bicho pega, estamos nos aproximando, é a primeira janela a segunda janela, Zé João, você que está sempre de olho que janela que é, Zé João? Vandelei, esse comentário, eu sou pernambucano, não vou me atrever mas é, é, é umas duas janelas, Vandelei é umas duas janelas Ah Zé, já encontrei, olha lá é louco, o bicho está pegando é amor puro nesta virada do ano, é amor puro janela aberta, indiscreta os motoristas passam e não olham para o lado mas eu estou aqui sem dirigir e estou olhando para todo quanto é lado e estou vendo, muito legal seja feliz está começando bem o ano que maravilha você, professor Aventura, com todo o respeito o senhor também esticou o olho mas isso posto, estamos aqui no elevado Costa e Silva e vamos nos aproximando do fim do elevado e vamos nos aproximando do quilômetro 6 e um total de 15 quilômetros 6 quilômetros e aqui subindo o Minhocão subindo o elevado Costa e Silva já há um aclive respeitável um aclive respeitável eu quero que o senhor fale sobre isso sobre essa subida, professor Aventura desde a entrada do elevado quando terminou a primeira declive da São João quando nós entramos no São João começou o declive essa elevação vem até aqui onde nós estamos num prolongamento contínuo e desgastante para os atletas aqui há pouco público no Minhocão mas as janelas lotadas e foguetes é uma festa muito bonita e aqui a gente